Fala, galera! Beleza com vocês? Professor Thiago aqui, postando mais um vídeo no canal e hoje, dicas importantes para aprendizado musical. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Maciel, sou professor de música, sou guitarrista, violonista, há mais de 25 anos eu dou aulas e sou especialista em aulas para alunos iniciantes. Tenho formação acadêmica, sou músico de formação e também de vocação, por que não? E também de insistência, por que não? E gosto de trabalhar com o público de alunos iniciantes. Acesse também o meu curso Como Tocar Violão, esse que vocês estão vendo aqui na tela, um curso voltado para aqueles alunos que querem começar do zero violão, querem aprender com qualidade ou que ainda estão tentando desenvolver, mesmo que sozinhos. Então, é um curso totalmente online, com quatro módulos, tem módulos bônus, tem coisas gratuitas lá para vocês, ebook e suporte VIP comigo. Aproveita que está com 20% de desconto, parcelados em até 12 vezes, então está no precinho bem legal. Tem boleto, Paypal, crédito, débito, então fiquem aí à vontade para vocês aprenderem. Vou deixar o link aí também para vocês darem uma olhada lá. E hoje a gente vai passar aqui 10 dicas importantes, comprovadas cientificamente, que ajudam, melhoram o desempenho de vocês, o aprendizado de vocês. Galera, essas dicas são aquelas mais na questão do extracampo, né? Porque a gente vai estar redundando aqui o negócio se ficar, né? Não, para você tocar, você tem que se dedicar, você tem que gostar de música, você tem que gostar de violão, você tem que... isso aí é óbvio, né? Você quer ser campeão de Fórmula 1, você tem que correr na Fórmula 1, isso aí é óbvio. A gente vai fazer um lance a mais, fora disso, né? O extracampo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você está fazendo aí o seu colegial, está estudando e resolve fazer umas aulas particulares ali para complementar o seu estudo, né? Melhorar aí o seu desempenho na escola. Legal. Ou você está na faculdade e começa a procurar outros cursos ali extracurriculares para complementar o seu aprendizado. Legal também. É mais ou menos essa ideia que a gente vai passar aqui para ajudar vocês aí no desempenho, no desenvolvimento do curso de vocês aí, das suas aulas, o que vocês tocam, o que vocês desenvolvem, tá? Essas informações foram tiradas de um artigo que eu estava lendo, que é uma base de um estudo aí de várias faculdades, muitas coisas aí já sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Porque a gente, como professor, o que a gente vê? O cara, ele vai fazer aula com a gente, ele acha que a gente só está pensando em passar a música para o cara tocar, a escala e tal. E tem uma coisa da psicologia por trás, medicina também. Então existem outros fatores aí, tá? Não é só saber tocar para dar aula. Eu vou deixar o link do artigo aí para quem tiver interesse, tá? E aí vocês dão uma lida. Então é o seguinte, 10 itens, eu vou dividir o vídeo em dois. Então vai ser 5 itens hoje, mas não tem ordem de importância. Vou pegar aqui minha cola, minha super cola. Merece um like essa cola, né? Um compartilhar. E botei lá a pele, hein, meu? Quando bota lá a pele é que o bagulho é sério, tá? Então compartilha aí, deixa like aí. Só 5 nesse vídeo, depois eu vou fazer o segundo vídeo com mais 5, que assim eu posso explanar um pouco melhor aí as dicas para vocês, tá? Bom, então o primeiro é fazer exercícios, tá? Não vamos cair no óbvio também de ter que tocar escala, fazer acorde, fazer repetir. Não, isso aí a gente já sabe. Mas eu digo exercícios físicos mesmo, né? De você fazer alongamento, fazer aquecimento, né? De você estar preparado fisicamente para sentar ali na cadeira e tal, para treinar, né? Porque às vezes você toca 10 minutinhos, beleza. Mas se você tiver que tocar um tempo maior, digamos assim, estudar uma hora, estudar uma hora e meia, vai fazer um ensaio que dura 2, 3 horas. Você tem que ter preparo físico para aguentar aquilo, tá? Então, alongamento, aquecimento, articulação, essa coisa toda funciona muito, ajuda bastante, ativa a sua circulação, melhora aí os seus nervos, os seus músculos para você conseguir desenvolver. E fora isso também, é importante que você faça uma atividade física, para a sua saúde também, né? Fazer uma caminhada, ir para a academia, às vezes, ah, o pessoal não gosta de academia, vai para a natação, não gosta, vai fazer uma luta, alguma coisa assim, para você também manter o seu corpo em ordem, né? Então, eu lembro muito que eu sofria quando eu era mais jovem com essa questão de tendinite, né? De dor nas costas, ensaiar em pé muito tempo, ficar com dor na lombar, nas costas e tal. Hoje é o tempo que eu sou velho, né? Mas na época eu tinha 20 anos, 18 anos, eu já tinha esses tipos de dores. Então, quando eu comecei a procurar atividade física, musculação e tal, eu gostava e tudo, mas não achava muito legal. Aí eu fui fazer arte marcial, e aí eu estou aí há quase 20 anos fazendo, então, para mim, é muito legal. Então, eu estou sempre bem alongado, estou sempre bem aquecido, né? Então, a gente sente essa diferença e evita que a gente tenha lesões, né? De lher, de tendinite, essas coisas de ficar com a mão doendo, dor no ombro, essas coisas, tá? Então, é importante que vocês façam exercício, aquecimento. Aquecimento antes e depois de tocar é importante. Aquecimento antes e dá uma alongada depois que toca. Isso aí é fundamental, tá? Outra dica aqui é imprimir os materiais de estudo. O imprimir o material para você ter o lance do papel na mão é interessante também, mas tentem encarar como se vocês precisassem ter o material de estudo ao alcance de vocês, assim, fácil. porque, às vezes, o que a gente faz? Eu dou aula, mando material para o aluno no WhatsApp. Está lá no WhatsApp dele. Aí o cara vai tocar, ele vai abrir o WhatsApp, até achar o arquivo, vai ficar procurando, ele vai ver a música, ele vai aumentar o... Entendeu? Aquilo vai tomar tempo dele, né? Ou ele deixa no computador, ele vai ter que ligar o computador, ele vai ter que abrir o Windows, não sei o quê. Não, deixa o negócio já meio que pronto para ser acionado, né? Se estiver no tablet, beleza, ou se estiver no computador legal, ou no papel, livro, caderno, né? Isso é importante também. Os livros, folhas, para você fazer anotação, caderninho ali para você estar tocando alguma música, já anota o que tem que fazer, já faz ali uma observação. Então, isso é importante, tá? Você ter o material de acesso rápido, de acesso fácil, né? Para você, às vezes, vai tocar. Se tem meia hora para tocar, você precisa ter o material logo ali para você conseguir tocar, tá bom? Então, essa é a ideia. A terceira dica é esteja relaxado, né? Ou fique concentrado naquilo. Quando a gente vai tocar, vai estudar o negócio, a gente precisa desligar as coisas de fora. A ideia não é só estar relaxado, mas também focado no que você precisa estudar para aprender. Tá? Hoje eu vou estudar o repertório das músicas lá, do fulano de tal. Então, são x, y, z músicas. Tem música que está no tom de dó maior, ré menor. Tem uma música que tem um solo. Tem outra música que tem uma parte lá que é um ritmo diferente. Então, você já tem que ficar focado nisso, concentrado nisso. E relaxado para você distensionar, né? Esquecer os problemas lá fora. Então, você precisa baixar a bola. Você precisa ficar calmo, tranquilo para você conseguir se concentrar, para você conseguir aprender, tocar, desenvolver melhor. Tá bom? Então, isso também é bastante importante, né? Se você estiver estressado e tal, você não consegue se concentrar. Outro item é encontre um lugar tranquilo para tocar. Ou que não tenha muita interferência externa. E aí, a gente vai externar um pouco também pela importância do aprendizado e do estudo. Então, assim, se você vai tocar no lugar, eu, por exemplo, gravo aqui, que está tendo uma construção aqui do lado de casa. É um saco. Porque, às vezes, eu me preparo para tocar, para gravar, começa a furadeira, martelo, britadeira, o cacete. Não tem como. Você perde a concentração. Aí, o que eu faço? Eu vou para a guitarra, ligo no fone de ouvido, não escuto porcaria nenhuma do que está acontecendo aí fora. e aí, eu consigo me concentrar e consigo estudar. Então, procura um ambiente, um lugar, uma sala, algum lugar que você saiba que vai ter uma tranquilidade, que as pessoas vão te importunar menos. E desliga celular, se for o caso. Desliga telefone, essas coisas, para você não ter interferência externa, para você conseguir se focar e estudar. Porque, às vezes, veja bem, você vai tocar ali na sala, seus filhos estão brincando. Aí, começa a gritar. Aí, começa a brincar com você. Você vai se desconcentrar. Ou você começa a entrar no lugar, começa a tocar, a mulher começa a chamar. Aí, começa a ligar. Aí, começa a entrar no quarto toda hora. Então, você precisa ter um lugar que você tenha um pouco de tranquilidade para você ficar relaxado, se concentrar e conseguir estudar o tempo que você precisa. E coloque isso como uma importância para você. Imponha isso. Se você mora numa casa com mais pessoas, por exemplo, todo dia, a tal hora, eu vou fazer as minhas atividades de música. Eu vou lá no meu quarto, ou eu vou lá na minha sala, vou sentar lá no meu cantinho para eu tocar e fazer minhas coisas. Então, eu não quero que ninguém fique enchendo meu saco. Não quero que ninguém fique me chamando. Não quero que ninguém vá lá. Quanto mais você fizer essa rotina, quanto mais você fizer isso, mais as pessoas vão perceber que aquilo é importante para você e que aquilo é uma coisa séria para você. e vão começar a entender e respeitar aquilo. Um horário, às vezes, também, mais tranquilo, pode ser à noite, de manhã, ou um horário que você sabe que tem menos movimento onde você vai estar e aí sim você vai conseguir tocar com qualidade, tranquilidade, segurança e tudo mais. E uma outra dica também interessante, essa pega um pouco a galera dos músicos de quarto, que é mudar o ambiente de estudo, o ambiente onde você vai tocar. então, às vezes, o cara, ele, pô, lá em casa, esse pedal faz um som absurdo da guitarra. Pô, você liga o pedal do cara, é horrível o som. A casa dele funciona. Por quê? Porque ele está no quarto dele, ele está no ambiente dele com o som que ele pretende fazer e ali ele consegue extrair uma coisa legal daquele pedal de guitarra lá, por exemplo. Já no estúdio, não funciona. Ele vai tocar na casa do amigo e também não funciona. Então, você tem que sair um pouco da zona de conforto. quando a gente dá aula, o que a gente faz? Toca aí pra mim, vamos ver como é que está o negócio. O cara, pô, mas lá em casa estava sendo legal, ele chegou aqui agora e não está saindo. Por quê? Porque não tem esse lance de se acostumar com vários ambientes. Então, isso acontece muito com quem? Com o famoso músico de quarto. Aquele guitarrista, aquele violonista que no quarto dele ele é um demônio, ele é um monstro, mas o cara saiu pra sala ali, chegou na casa de alguém, precisou tocar, o cara, não acontece nada. o cara não toca nada, porque ele está acostumado só naquele ambiente. Então, é legal que você também procure outros lugares pra tocar, pra estudar e tal. Então, às vezes, ir na sala de aula da escola, você faz aula numa escola de música, vai na sala de aula lá estudar. Ou você vai no estúdio, monta lá um esquema pra você ir numa sala de um estúdio pra você tocar. Ou mudar mesmo o ambiente na sua própria casa. Você está acostumado a tocar no seu quarto, mas tal dia você vai tocar na sala. Aí vai tocar na casa de um amigo, vai tocar na casa do outro. Então, essa troca de ambientes também é interessante. Assim, vai fazer com que você consiga desenvolver a sua música em várias situações. Né? Na situação de um ambiente mais aberto, com menos acústica, ou mais fechado, com mais acústica. Isso vai fazer com que você fique também, assim, preparado pra qualquer situação. e aí você vai conseguir tocar bem sempre em qualquer lugar. Certo? Então, é importante também. É o famoso sair do quarto, às vezes, é importante. Né? Então, é isso, galera. Essas foram as cinco primeiras dicas. Sigam elas aí, que com certeza vocês vão conseguir desenvolver muito melhor aí o aprendizado de vocês. Beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então, por gentileza, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem, compartilhem aí, e despejem o vídeo nas suas mídias sociais, que ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Aulas de violão e guitarra comigo, links na descrição e o meu curso também. Um grande abraço a todos, valeu, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.